Fui! Fala galera do YouTube, aqui sou eu mesmo, MC Bruninho. Primeiro programa, Papo Reto. Isso mesmo, eu, MC Bruninho. Caraca! É mole, é mole, é mole. Esse é o Papo Reto! Esse é o Papo Reto! Boa! E aí galerinha do YouTube, aqui sou eu mesmo, MC Bruninho do Banco. Hoje, lançamento especial, programa Papo Reto. Programa de entrevista com os MCs, DJs. Hoje é o lançamento. Eu trouxe ele, o cara que criou o Ritmo Louco. Meu parceirinho, meu irmão. FP do Trembala. E aí meu mano? Fé, fé rapaziada, valeu. FP do Trembala na voz. Tamo junto naquele pique. Tô aqui no Morro do Banco. Meu primeiro programa do meu parceiro, MC Bruninho. E hoje você vai saber onde tudo começou. Vai saber um pouco da minha história. Tamo junto, fé. Primeira pergunta que eu tenho pra gente fazer. Da onde veio a ideia do vulgo, o FP do Trembala, meu mano? Pô, pra falar a verdade, mano. Nem era FP do Trembala. Era PH Shake. Como eu não tinha muito contato de MC. Eu não tinha carimbo. Então, como? Fui lá no São de Clonde. Fui pesquisar lá qualquer nome que desse pra mim. Pra eu pegar uma vinheta. Pra eu botar na musiquinha. E como? Achei esse nome. Era até da Kátia. Tinha balas carimbo de lá. Aí como? Eu vi FP do Trembala. Aí, pô, já que é FP, meu nome é Felipe, vou pegar esse FP. Aí, pô, foi assim que surgiu. Graças a Deus, esse nome foi o maior sucesso no Rio de Janeiro. Ferra, rapaziada. Quero saber de você, mano. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou no início da sua carreira? Pô, a maior dificuldade foi não ter os equipamentos. O notebook era entestado, travava pra caralho. Mas como? Eu nunca desisti do meu sonho. Mano, se tu tem um sonho, nunca desista. Independente de tudo. Da tua dificuldade. Deus vai ver tua luta. Vai te abençoar. Então, mano. Nessa caminhada toda aí, você pra virar DJ, né? Que agora tu é DJ. Tu não é mais do YouTube. Qual foi o DJ que tu se inspirou pra chegar nesse status de DJ FP do Trembala, né? Que é DJ, né, mano? Solo bota no nome. Pô, pra começar a bagulha de YouTube. Que eu comecei no YouTube, claro, né? Minha inspiração foi esse menor aí, MT Shake. Valeu, MT Shake. Tamo junto. Me inspirava nesse menor. Meu menor era bom. Meu menor é humilde. Me abraçou. Tamo junto. E agora eu comecei no DJ, mano. Me inspiro muito no Renan da Penha. Meu menor é brabo. Não liga pro... Pro que os outros falam. Meu menor é humilde, como? Quebrou várias barreiras. Várias recalcadas aí. Pra 250 BPM. É coisa de maluco. Mas como? Graças a Deus. O bagulho virou febre. Geral abraçou. Geral gostou. E é isso. Vamos que vamos. E agora vamos partir um pouco pro pessoal. Vamos partir pro Felipe Pereira. Vamos deixar o Pedro Treimara de lado. O que o Felipe Pereira gosta de fazer nas horas vagas? Pô, mano. Gosto de dançar. Sair com os amigos. Ver um filme. Sei lá. Gosto de dar uma olhada. Gosto de curtir a vida. Então, já que você falou que gosta de ver filme. Qual é o tipo de filme que tu gosta de ver? Pô. Quebra? Pai, mano. Se tiver uma companhia maneira. Um romance. Aquelas coisas. Vou te quebrar agora. Vou te quebrar agora. Qual música que tu gosta mais de tocar no teu bairro? Pô. FB, toca aqui ela. Valeu, novinho. Tamo junto, pô, mano. Essa aí como? Quando eu toco, geral canta comigo. Aquela energia, pô, fico toda arrepiado. Essa é sucesso, graças a Deus. Valeu, novinho. Só fortalece, pai. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. Se tu responder errado, eu vou desligar as câmeras e vou embora. Que isso? Qual a venda que tu mais gosta? Que isso? Olha o cabelinho dele. Aula, aula. Essa aqui estourou. Valeu, Bruno. Tamo junto, pai. Essa ficou brava. Mano, e você nessa tua trajetória toda, não sei se você já alcançou os tapos que você queria. O FB do Trembala. Qual o sonho do FB do Trembala? Pô, meu sonho mesmo é dar o melhor pra minha coroa, dar uma casa pra ela. Só isso. Então, irmão, já perguntei pra você da tua vida, pessoal, atividade de trabalho. Agora vamos por papo reto. Vou falar duas coisinhas e você me responde. Vasco ou Flamengo? Aí, rapaz, já dá pra nem falar, né? Uma vez pra mesmo... Parquei junto. Solteiro ou casado? Casado. Que isso? E eu, na verdade, como eu tenho que soltar? Mas é pra gente perder. Tamo junto, bebê. Isso. Agora ela vai até pular lá do outro lado, hein? Agora eu quero saber. 130 ou 150? Pô, você conhece com essa pergunta, mano? O cara que é 150. Pô, 130? O bagulho como? Desanimante, mano. Não dá nem pra dançar. Quando eu solto aquele 150 BPM, pô, ninguém fica parado. Que ele tá ligado, tá ligado. Se o cara pedir pra tu tocar 130. Mano, vai tomar no c**** que o bagulho é 150. Então, mano, agora vamos partir lá pras perguntas lá do teu Facebook, né? Que você postou. É, rapaziada. Galerinha do YouTube aí, fã do FP. Fortalecido lá, várias perguntas maneiras. Selecionamos seis, né? Porque muita gente perguntou. E rapaziada perguntou talvez tudo complicado, né? E a primeira pergunta aqui, do Rodrigo Quadro. Qual o primeiro vídeo que estourou no teu canal? Alô, Tico. Tamo junto. O primeiro vídeo que estourou no meu canal foi 48 minutos de Ritmo Louco da NH. O primeiro vídeo em Ritmo Louco no YouTube. Quem quiser pesquisar aí, pode pesquisar. E sabe quem eu que lancei o Ritmo Louco lá no YouTube. Valeu, Tico. Valeu, Tico. Tamo junto, pai. Pergunta do Kennedy Souza. Foi muito difícil pra você virar DJ? Vé, Kennedy. Tamo junto, pai. Nada é fácil nessa vida. Se tu quer alguma coisa, corre atrás e nunca desista do seu sonho. Valeu, tamo junto. Agora a pergunta do cara lá, do fechamento aí. O cara que assume lá meu fã clube. LW Santos perguntou como que você conheceu o Bruninho. Pô, mano. É a época do banco. Eu lançava a busca pro banco. Me amarrava nessa época, Bruninho. Como você me fortalecia as vinhetas, a abertura. Nunca pedia nada de troca. Tem muitos aí que como? Qual é, mano? Tipo, vou pedir um carinho pro cara. É isso e tal. Tem que fazer isso e divulgar. Esse cara aqui, ó. Não quer me abandonou. Qual é, Bruninho? Tô pedindo uma abertura pra lançar no meu canal, no meu podcast. Qual é, mano? Vou como? Vou vir aqui fazer uma correria e vou te mandar. Mano, pra com essa. Eu até agradeci esse cara aqui, ó. MC Bruninho. Tamo junto, mano. Tá maluco? Esse moleque é bravo, viado. Eu lembro desse moleque aqui no Morro do Banco, aqui, ó. Quebrando tudo. Dançando pra caralho. Foi aqui que tudo começou a minha vinheta, né? Foi aqui que tu escutou pela primeira vez. Ficou muito legal, mano. Eu sou teu fã, viado. Sou teu fã. Sou teu fã pela tua jornada aí, mano. Tu nunca desistiu muito. Já viu muita gente falar do IFP, criticar pra caralho o teu ritmo de tocar, mas você nunca abandonou, irmão. Isso daí é não só pra você, como pra todo mundo que tá no meio do funk, mano. Faz o teu trabalho, esquece os outros. Esse daqui é um exemplo, mano. É um exemplo de superação, um exemplo de sucesso, um exemplo de que todo mundo vai poder chegar onde quiser. Eu tô na minha caminhada, tenho o meu sonho e vamos tá juntos aí em várias, várias. E aí, ó. E quero avisar pra todos os rapazes, valeu, que tá começando agora, sendo DJ, sendo em YouTube, valeu, nunca desista do seu sonho. Gota sempre, deu na frente, tenha fé sempre, como diz o cabelinho, fé, a fé é a chave, valeu, desu, tamo junto, Bruninho, esse é o fim, que... Agora a pergunta é da Maynara Lima Moura. É só fã, mano. Se não fosse DJ, o IFP seria o quê? O... Dançarino? Será? Será? Mas não posso, não, querido. Me amarra ajustar, hein, pode? Ou não? Sol na caixa. FP, toca aqui ela, FP do trem bala, toca, toca aqui ela. FP, não para, 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 vem me comer de novo, só porque eu sou safada. FP, toca aqui ela, FP do trem bala, toca, toca aqui ela. Alô, mais nada, Linha Lima, tamo junto, beijão da FP. E agora, galera, uma brincadeira, sadia, não sei se para muitos vai ser sadia, mas para mim é uma parada maneira. Eu vou falar para o FP o nome de um DJ, ele vai dar play ou stop? Se ele dá play é porque ele gosta do cara, se ele dá stop é porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E o primeiro DJ, que eu vou perguntar para ele, é aquele cara assim, DJ lindão. Tamo junto, mano, nada é fácil nesta vida, corre atrás para você. Aqui sou eu mesmo, Remis e Bruninho, muito feliz, primeiro, continua, continua, calma aí, FB, toca aqui ela, FP do trem bala, toca, toca aqui ela. FP, não para, 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 vem me comer de novo, só porque eu sou safada. FP, toca aqui ela, FP do trem bala, toca, toca aqui ela. O FP do trem bala, sabota ela.